A insensatez que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai, por que quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Música 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 Legenda Adriana Zanotto